Fala, chefes! Tudo bem? Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Luiz Henrique. Eu sou o Willian. E nós somos do canal Art Cuisine. Vamos começar a preparar esse pão de alho pita rapidinho, né? O pão pita de alho. Ele é tão rápido, tão rápido, que a frigideira já está esquentando. E para a massa, nós iremos utilizar 200 gramas de farinha de trigo. Junto com a farinha, um talo de onion. Como é que chama, parceiro? Green onion. Green onion, conhecida mais como alho poró. Um talinho inteiro, sem a folha, cortado bem picadinho. E vamos lá, ó. Bem picadinho. E vamos acrescentar uma colher de chá cheia de manteiga derretida. Para quem tiver a balancinha, 10 gramas. Isso aí. E colocando. A receita é assim mesmo. Misturando tudo. Em seguida, quatro dentes de alho grandes, picados também, bem picadinhos. É tudo bem picadinho, ó. E vamos colocar uma colher de chá de sal refinado e de açúcar refinado, chefes. Uma colher de chá de cada? Uma colher de chá de cada ou 3 gramas. Perfeito. E aí, chefes, é só misturar tudo. Mistura bem misturadinho. E misturado, acrescentaremos... Mas esse é o grande segredo, né, parceiro? Essa é o que vai fazer sua receita dar certo ou errado. A quantidade de água, 380 ml. E aí, a temperatura dela, gelada. Isso aí. E vai colocando a água aos poucos. Porque a massa tem que ficar mais grossinha, entendeu? Vamos lá? Agora, para a frigideira, Henrique, é muito simples. A frigideira já estava aquecendo. Fizemos a massa em 2 minutos? Rapidinho. Para comer esse pãozinho com uma carninha feita na frigideira ali. Fazer como se fosse um churrasco, né... Dentro de casa? Dentro de casa, isso. Churrasco no fogão. Sem fumaça? Não. Sem carvão? E é fácil demais. Só não é mais fácil que deixar o joinha, né, Henrique? Ah, isso é importante para a gente, chefes. Se puder, deixa o joinha. Ajuda demais. E aqui, é só ir virando. Quando ela estiver exatamente assim, está na hora de tirar, né, Henrique? Não tem segredo. Não, nenhum. E outra coisa, chefes, que acho que é importante ressaltar. Tentem fazer numa boa frigideira antiaderente. Se for tentar com uma de inox... Não vai grudar tudo, porque a massa é muito líquida. Então, aqui, essa receita tem que ser antiaderente. Senão, não vai dar certo. Cerâmica, teflon, não importa. Qualquer uma que não gruda, né? Exatamente. E vamos fazer com todas, né, Henrique? Agora é tempo de forno. Até acabar. Ih, chegou a hora. Está melhor a hora, né, Henrique? Mas, parceiro, sinceramente, o que dá um pouquinho mais de trabalho? Cozinhar, assar ele na frigideira. Demora um pouquinho, chefes. Cada pãozinho aqui rendeu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pães. E oito que o Dipe comeu. É, pois é. Então, assim, fica ali cinco minutos, mais ou menos, parceiro. Quatro, cinco minutinhos. Mas se compara com fazer no forno. Ah, não. Sem comparação. Fora que aqui vai virando, vai... É, mas o perfume que sai é incrível. Vamos lá. É bom demais. Olha o pãozinho. Olha o que dá para fazer. Passar um requeijão, né? Come com presunto, queijo, né? Pode rechear. Vamos lá, exatamente. Vamos lá? Ele não é aquele pãozinho sequinho. Fique bem claro, chefes. É aquele pãozinho mais molinho, mais gostoso de mastigar. É, não é aquele pão sírio, pib, né? Isso, é. Que é sequinho, sequinho. Delicioso. Grau de dificuldade? Bom, né? Não tem segredo nenhum. Para não falar, a parte mais difícil, como acabamos de falar, é a sarda. Não é nem difícil, é demoradinha. Mas é incrível. Virão dos dois lados, sem mistério. Sem nenhum. Infelizmente, esse vídeo está acabando, mas não precisa ir embora não, chefes. Tem aqui outros dois vídeos para você assistir com a gente. Se gostou desse vídeo, por favor, chefes, deixa o joinha. Se inscreva no canal. Botãozinho Compartilhar e divulgue esse pãozinho delicioso, multiuso, fácil pra caramba, para um amigo, um conhecido que você gosta. E até mais. Revoar, chefes!